O Regimento Interno do Senado Federal, seguindo o Comando Constitucional próprio, regula o procedimento de emenda à Constituição, adotando um critério rígido. Quanto a esse procedimento, é correto afirmar que a proposta será aprovada se obtiver, em um dos turnos, 3 quintos dos votos dos membros da Casa. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 354. A proposta de emenda à Constituição apresentada ao Senado será discutida e votada em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em um, ambos, 3 quintos dos votos dos membros da Casa, conste, art. 60, § 2º. Parêntese que fecha ponto e vírgula.